Ué, por que que eu não começo a gravar essa bosta? Vai, começou, vai. Um, dois, três e... E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Total Games. Tamo aí, então, começando o episódio de número 18 aqui no nosso Fazendeiro Milionário. Que beleza, rapaziada? Tamo aí com o William também. E aí, William? E aí, galera, beleza? Vocês viram que deu uma travadinha aqui na hora que eu apertei espaço? Porque dá pra gente abrir o capô do nosso novo trator. Deu só uma olhada aqui. Eita, mas eu não tô conseguindo abrir, né, William? Porque você tá aberto no IC também? Não, não tá, não. Eu tentei abrir, mas não deu também. É, tá travado o nosso trator aqui, então. Mas a gente comprou... Ô, caramba. A gente comprou um trator novo aqui, então. Tamo com esse massa aí, Ferguson 8737. A gente também comprou o Tandem aqui, já pra puxar a nossa super plantadeira com a PCA15, duas PCA15, totalizando 30 linhas de plantio. Agora vai render, né, William? É. Agora vai, mano. Nosso trator aqui puxa folgado aqui a planticeita. Eita, nós já comecei a voar aqui, mas que absurdo, cara. Que loucura. Mas vamos lá, então. Deixa eu ficar na altura normal aqui, mais ou menos aqui. É só você clicar com a bolinha do mouse que volta. É, eu tô... Ah, é só clicar mesmo? É. Nossa, é verdade. Não sabia, cara. Que massa. Vamos lá, deixa eu fechar a porta aqui. E iniciar o plantio. A gente vai estar plantando canola aqui. Muita gente falou que a gente não plantou canola, né, William? Quem será que falou que a gente não plantou canola? O William falou. Mas eu lembro que veio a gente falar na live também que a gente não tinha plantado canola. Então vamos que vamos. Deixa eu posicionar nosso massa aqui. E já dá início ao plantio. A gente até pode ver que a gente tá com um... Tipo, negativo. Com saldo negativo ali. Mas é porque eu comprei a roça 22 aqui. E o William também tá terminando a colheita lá. Ele já tá terminando a roça 30. A gente já terminou de colher a 27. A 23. E ele tá lá na 30. Vai colher a 38 e a 39. Mas vamos mandar bala aqui, mano. Aí. Deixa eu selecionar outra plantadeira agora. Vai, abaixou a outra também já? Aí, agora vai, mano. Vamos ver se ele vai dar conta de puxar, hein? Será que o combustível do caminhão aguenta até chegar lá em cima? Ó, tem 200 litros, cara. Você acha que não vai aguentar? É doido, né? Eu falo, será que ele sobe lá em cima? Ah, não. Tem que subir por ali agora. Então, se ele não aguentar, a gente dá um jeito de puxar ele, né? Fazer o quê? É. E, cara, dá só uma olhada aqui. Agora sim. Agora o negócio tá rendendo, hein, cara? Puxa vida. Gravando isso na hora de almoço. Minha mãe começa a fazer bife. Ah, que cheiro bom. Eu tô procurando o marcador aqui. Mas é meio difícil. Como a gente tá contando em duas plantadeiras, é complicado. Mas, beleza. Tamo marcando aqui. A gente vai meter o plantinho na câmera interna aqui. Vamos ver se a gente dá conta, cara. Deixa eu alinhar aqui, que a gente já tá plantando na roça do vizinho ali. Aí vai dar B.O., hein, mano? O cara vai meter um processo. Eita, nós agora eu tô plantando errado. Câmera de dentro, o negócio é complicado. Bom, falando nisso aqui também, eu acabei aumentando a roça 22 ali. Eu juntei ela com a 27, eu aumentei ela um pouquinho. Já já vocês vão ver ali que é muito grande essa plantadeira. Já já a gente já tá ali em cima ali. É um regaço, cara. Que planta que é uma beleza. Dá só uma olhada aqui no estrago que a bicha faz. Melhor deixar sem o marcador, que eu tô vendo que vai dar caca com esse marcador aqui. E a gente não vai conseguir posicionar o treinador direito em cima dele. Então é melhor plantar sem, né? Armazena essas 70 e tantas toneladas de... Opa, a gente já tem bastante cevada armazenada, né, William? Tem quantas toneladas já? Ah, pera, deixa eu ir olhar. Tem... 126 toneladas. É louco, tem bastante em casa. E 182 de trigo. De litro. Milho a gente também tem bastante? Não. Não? Tem zero? Deixa eu ver. E milho tem 98. Ah, tem bastante também. Tá bom. Já que o estoque tá ficando desse tamanho, 98 não é tanto. É, eu não vou levantar a plantadeira aqui, porque se eu levantar vai dar um trabalho danado pra baixar ela. Aí vocês já viram, né? Eu vou plantando em forma de quadrado aqui, que vai ser mais fácil, né? Tá plantando canola. Oi? Deu trabalho pra fazer esse treminhão? Não. Por quê? Pra engatar tudo. Ah, é facinho, cara. Ah, é? Você engata as duas, depois desengata e engata a outra. Ah, é, tá certo. Eu esqueci. Nossa, velho. Tem um esqueminha. Eu durei a engatar aqueles reboquezinho que tem o... Nossa, cara. Aquele reboquezinho que tem o eixuzinho ali é de lascar, mano. É, o eixuzinho solto. Nossa, é horrível. Nossa, velho. Lá é horrível, cara. Só os pilotos. Que não sou eu, velho. É. Não é o caso. Não somos nós. É. Eita, nós. Virajão. Nossa, tá ficando. Ué, bosta o plantio aqui, cara. Vou falar pra você. É, Marielo, tá na hora de nós baixar uns modsinhos de uns caminhão. Por quê? Não tá conseguindo puxar, cara? Não. Então, eu usei... Eu tive que alugar ali, pra descarregar outra, uma R730. Pelo quanto a gente subiu o moço aí. Então, provavelmente, a gente vai ter que vender na Ciscania, né? É. Vamos comprar uma R730. A gente tá com uma R480. Vamos ter que tá indo pra uma R470, né? Subir 200 cavalos aí, praticamente. Mais de 200 cavalos, né? Porque a nossa... Nossa, a nossa Scania não tá dando mais conta do serviço, cara. Tá aqui, galera. A parte que eu aumentei aqui de plantio, que eu juntei. Olha isso aqui, meu. Tudo programado aqui. Na hora que, tipo, fazer plantio no piloto automático, ele já vem aqui e não deixa uma falha. Aí sim, hein, ó. Gostou, né, William? Eu não sei, eu não tô vendo. Ah, mas você viu, cara. Depois eu vejo. Você gosta de ver, né, William? Aí eu posto nos comentários se eu gostei ou não. Você gosta de ver meu serviço, né? Não. Ah, você adora, eu sei que você adora. Não. Pode falar que você adora. Nem hoje, não. Nem. Todinha. Que saco. Conversinha. Ah, tem que dar aquela trollada. Isso é muito chato, cara. Aí a gente tem que dar aquela trolladinha. Que papo ruim o quê, meu irmão? Tá tirando, parceiro? Ah, é papo ruim, sim. É papo ruim. Papo reto aqui, igual acordo de tráfico, parceiro. A gente vai plantando na roça do vizinho aqui. Não tô nem ligando, só vai. Negócio de desligar a plantadeira aqui com o Tanda é muito difícil, cara. Tem que selecionar uma plantadeira, vai e seleciona outra. Dá um trabalho danado. Então a gente já vai tudo no estilo diretão aqui mesmo. É mais fácil, né? Deixa tudo ligado, hein? Ô, deixa tudo ligado e só vai, mano. Ah, rapaziada, falando nisso também. Eu tentei pegar parceria com o game. Tô esperando os caras me responderem. Se eu pegar parceria com o game, vai ser uma beleza aqui, cara. Que durante as lives eu tô conseguindo sortear cupons aí pra vocês. PIN codes. Eu não sei como é que funciona lá. Mas vamos ver, velho. Eu mandei e-mail lá pros caras. Falei lá. Na verdade foi ontem. Eles não me responderam até agora. Mas já já que eles respondem. Aliás, deixa eu já checar meu e-mail. Vai que, né? Vai que eles responderam. Vocês já ficam sabendo direto aí do vídeo. E é claro, galera. Sabadão hoje. Não se esqueça que vai ter dois vídeos aí no canal. Dá uma conferida do próximo vídeo aí. E é nóis, mano. Tamo junto, rapaziada. Vamos que vão. Vamos ver se a gente já vai bater os 2.100 inscritos hoje. A gente tá com 2.060. Hoje? Sexta-feira. Na hora que a gente tá gravando. Na hora que a gente tá gravando aqui. Mas eu acho que a gente bate os 2.100 hoje, hein? No sábado, no caso. É. Sabadão. É muito difícil, cara. Você gravar vídeo falando do ponto futuro, sabe? Essa linha do tempo é confusa. É. Você meio que dá uma bugada, né? Eita, olha a falha que ficou ali. Ninguém viu aquela falha, viu, rapaziada? Então, deixa de boinas aí. Todo mundo erra. Ah, cara. Você também já errou, né, William? É a vida. É os caras não me responderam ainda. Não costumo errar muito, não. Não, pelo menos no e-mail aqui não tem nada. Depois eu vou dar uma entrada lá nos tickets do PB e ver se alguém respondeu. Mas eu acredito que não. Geralmente quando eles respondem, eles respondem no e-mail também. Odei essa câmera. Ai. Olha, mano. Tinha caído a rotação do nosso Márcio aqui, velho. Tive que dar uma pisada aqui novamente pra voltar, meu. Tava dando conta do serviço. Que isso, cara. Será que o Márcio aí nosso vai pedir arrego, velho? Não sei. Ah, rapaziada. Eu também não vendi o nosso 2.99, viu? Podem ficar tranquilos. O nosso 2.99 tá lá. A gente vai continuar com ele. E além de tudo, eu e o William, a gente cortou algumas árvores aqui pra fazer um dinheiro e comprar mais vacas, cara. Meu, a gente tá com 1.200 vacas. Estamos chegando, hein? Falta menos de 1.000 aí pra gente chegar nas 2.000. 2.100, mais ou menos. Aí que é o número de inscritos que a gente vai estar nesse momento. Eu espero. Eu acho. Vamos ver. E aí, William? Você acha que a gente pega os 2.100 sábado agora? Ou no caso, hoje? O dia que esse vídeo tá sendo postado? O que você acha? Eu acho que sim. Tem fé? Tem fé. Que isso? O William tem fé? Então ela vai pegar, mano. Que o William... O William tendo fé de alguma coisa, meu amigo... É milagre? É quase. Passa perto. Ah, eu odeio isso. O que você tá fazendo, cara? Bazucana, as colheitadeiras, bugada. Tá bugada? Como assim? Não, é... É porque ela juntou do lado da outra ali e tá mó saco. Ah, e ela parou, né? É. Ai, que triste. Ela abre o cano e fica aquele negócio dentro uma da outra. Oi? Ai, fica... Ah... Que coisa, né? Aí você vai passar do lado dela, garra. Você vai arrastando colheitadinha. Nossa, que absurdo, cara. E, meu, olha com esse thunder aqui. O tanto que a gente já plantou já, cara. Nossa. A gente já plantou uns 3 alqueiras aqui. Já fácil. Cara, de plantio agora aqui no... No fazenda milionário. Tá ficando grande, hein, cara. Fazenda milionário aqui. Tá ficando milionário mesmo. É, a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pera. Boguei. 9, 10 campos já. Então, e a gente vai tá comprando a 34. Não, 10, 11. Acho que o próximo que a gente compra é 34, né? É 11 porque eu nem tinha visto a 40. Ah, é verdade. Ah, mas a 40 eu nem encontro. A gente plantou grama lá. Ah, a 40 eu plantou grama. Deixa lá. Então fica meio... Meio sem graça. A gente vai ter que dar um upgrade, porque com 12 mil e tantas vacas não dá pra ficar cortando grama com aquela paradinha. Ah, com certeza, cara. A gente vai... Provavelmente a gente vai ter que comprar até outra roça, mano, pra gente plantar. Plantar. Olha, dá só uma olhada, mano. Plantar. A gente vai tá plantando ali. Eu acho que... O que você acha? 35, William? A gente divide ela ali em milho e grama? Ou então você pega a 31, né? Que já tá do lado a 26 lá, que é grama. Ah, é verdade. A gente pode estar comprando a 31 também e a gente compra a 35 pra plantar milho. É. Acho que é uma boa ideia, né? A 36 e a 37 que estão ali em cima do biogás, dá pra plantar milho. Aham. Uai, por que que eu virei aqui, cara? Que absurdo. Não era pra eu ter virado aqui. Era pra eu ter continuado reto ali e esqueci. A 36, você queria plantar milho? Ah, é a 36 e a 37. Bom, pode ser, né? É. Meu, mas eu quero muito comprar tipo a 2, a 3, a 5, a 6 e a 7, cara. A gente não... Eu nunca fui pra aquele lado lá do mapa. Nem eu. A 1 também, lá do lado da pós-pós. É, é verdade, mano. Eu nunca fui pra aquele lado. Fora que eu acho que ali do lado da 1, se eu não me engano, tem a cervejaria, né? Não é a transportadora lá, cara. Cervejaria. Ui? Onde é que tem cervejaria, mano? Ah, tinha uma cervejaria aqui, mano. Será que não tem mais? Ou era só no Farming 13? Ano no 13. Ah, que pena. Não tem mais cerveja no Farming 15? Acabou. Que triste, meu. A 16 também é legal pra gente tá comprando. Oh, William, vamos fazer um projeto de expansão aqui. O que que você acha? A gente pode tá comprando a 34 nesse momento. Depois a 17, a 16. A 10, 9, 8, 4. Aí parte pra 15. E vamos lá pra 7, 6, 5, 2, 3. E vai dominando, mano. O que que você acha? A 34 em cima da 39. É a primeira que tem que comprar, não é? É. A 34 e a gente vai pra 17, 16. O negócio é o seguinte. Ah. Vamos pegar toda essa parte de baixo do mapa primeiro? 36, 37, 28, 41. Ah. Aí depois nós passamos pra parte de cima. Ah, beleza. Eu ia, tipo, dominar primeiro a parte da direita aqui, mas então vamos pra parte do baixo do mapa. A gente pega toda essa parte de baixo, depois a gente pega a parte de cima. É, boa ideia também. É interessante. Já que a gente já tava com muito de campo espalhado aqui na parte de baixo. É, a gente pega a parte de baixo, que logo é mais fácil, né? É. Vamos ver. Primeiro a gente compra 34 e vai pra 37, 36, 41, 28. Eu adoro quando o funcionário tá colhendo. Ah. Aí ele começa a virar pra uns lados mó aleatório. Mas como assim, cara? Ah, ele começa a fazer curva e ir embora. Ir embora. Roubando a máquina aqui. O cara já dá o furto na máquina, meu. Pô, nossa colhedeira já é roubada. O cara ainda quer roubar ela de novo? Vai eliminar, né, mano? Não é. Que absurdo. O William é que me fez comprar essa colhedeira roubada, velho. Culpa a fuga, mano. Eu comprei a minha, né? Depois você foi lá e, ah, já que o cara tá vendendo baratinho, vou comprar mais uma também. O cara tá vendendo barato? Vamos mais uma, né, cara? Por que não, né? Você tá com dinheiro aí, William? Não. Nossa, então a gente tá feio no banco, hein? Rapaz. Apesar que na hora que a gente começar a fazer o escoamento da nossa safra aí, que a gente tem bastante coisa armazenada no silo... Nós vai ficar rico. Nossa, vai entrar dinheiro pra caramba, velho. Eu já sou rica. Tipo, vamos armazenar até final do mês tudo que a gente fazer, depois vamos vender tudo de uma vez, cara? Bora. Nós faz, tipo, um comboio gigante. É, isso aí. A gente pega um super caminhão aí, compra, bota umas 15 carretas nele. Faz um packzinho só com os caminhão. É, mano, a gente coloca umas 15 carretas em cada caminhão. Aí você liga o mod, ou melhor, aí você passa pros inscritos, o inscrito entra e a gente faz um mega escoamento. É, pode ser também. Eu vou ter que fazer um pack de mods aqui da série, então, né? É, só com esses mais básicos e os caminhão. É, mas e o que a gente usa aqui também eu vou ter que colocar, né? Esqueceu desse detalhe, cara? Ah, é. Nossa, vai dar mod pra caramba, velho. Não, nem tanto. Ah, vai. É o John Deere, o massa, hein? Essas plantadeiras aí, as colheitadeiras. É, o Dory que eu não sei qual que é lá na pasta mod, isso que é o problema. É, isso é o problema. That's a problem. Problem. Ó, será que aquele negócio nosso de silagem, ele pega madeira triturada também? Não. Ele já fez o teste? Ah, é mesmo. Eu acho que sim. Eu acho que ele pega, velho. Eu acho que ele tritura ela no chão. Não, eu acho que não, hein? Eu acho que é triturar a árvore no chão. Não, eu acho que não. Acho que o mais fácil é ele recolher, cara. Triturar não, recolher, recolhe. Eu acho que tritura. Vamos fazer o teste depois, vamos estar fazendo... Lasca. É lasca de madeira? Bora. Então, beleza. Próximo vídeo aí, rapaziada. A gente vai estar fazendo lasca de madeira aqui, então vocês já receberam um grande spoiler. Aí. Grandioso spoiler. Nossa, um spoiler épico. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Mas então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito em nosso canal, se inscreva. William, manda um abraço aí pra galera, mano. Falou, galera. Um abração. Tamo junto, família Total Games. É nóis aí. Fui.